Não restam dúvidas que a educação proporciona uma sociedade melhor. Isso porque o cidadão amplia sua visão e entendimento sobre as coisas. Para quem já tem ensino superior, a UTF-PR está com inscrições abertas para mestrado e doutorado. Nós temos mestrado em vários cursos na instituição, desde a área de engenharia, áreas de agronomia, e agora nós estamos com um curso de mestrado na área de desenvolvimento regional, de engenharia de produção e de letras. Então, o curso de letras possui curso de mestrado, o curso de engenharia de produção também possui curso de mestrado, e o curso de desenvolvimento regional possui mestrado e doutorado. O professor explica quais os critérios para cursar as pós-graduações. Os cursos de desenvolvimento regional e de engenharia de produção estão aptos para todos os profissionais formados em qualquer área do conhecimento. O curso de letras é mais direcionado àqueles profissionais de línguas, de áreas mais relacionadas a licenciaturas em letras e linguagem. Então, são também abertos a uma boa gama de profissionais da nossa comunidade. Os interessados devem ficar atentos ao período de inscrições. Nós temos agora o curso de engenharia de produção, ele possui inscrições abertas até dia 3 de setembro. O curso de letras, ele possui inscrições abertas de 23 de agosto, então já estão abertos também, até o dia 24 de setembro. E o curso de desenvolvimento regional, ele possui inscrições abertas até o dia 30 de setembro. Esses alunos, esses candidatos, eles estarão se inscrevendo, são dois ou três processos de seleção dentro da programação, dentro do edital. Então, nós temos um edital que está disponível nas páginas do programa. Os alunos, os candidatos, novamente, a futura, os alunos, esperamos, podem procurar esses editais pelo próprio site da universidade, www.utfr.edu.br, na guia Pesquisa e Pós-Graduação, e ali ele vai procurar, então, o curso de mestrado ou doutorado aqui de Pato Branco. Para o atual momento que o mundo vive, o professor ressalta a importância das pessoas buscarem mais formações. Cada vez mais a sociedade demanda de um pensamento crítico, né? Então, todos os programas, eles têm essa visão de formar não só pesquisadores para a linha acadêmica, mas também cidadãos com essa visão crítica para a sociedade, em todos os aspectos. Inclusive, que leve, geralmente, a um desenvolvimento sustentável dentro das óticas de cada um dos programas. Cada um, então, tem linhas específicas de pesquisa, né? Então, obviamente, esse desenvolvimento ocorre vinculado aos seus projetos de pesquisa, a áreas específicas que aí, sim, serão desenvolvidas durante o curso.